E aí gente, tá difícil aqui gravar hoje, muito barulho aqui em casa, tão fazendo faxina, tá complicado. Vamos tentar fazer o máximo possível. Então, aqui deu 21,6, né? Foi na conta aqui dessa diferença, agora a gente tem que dividir por 9. Vamos ver o que dá. O mais próximo que a gente tem de 21 é por 2. Por 2 é 18. 18 menos 21 dá 3. Cai aqui o 36, né? O 36, ele é divisível por, é o múltiplo de 9, que vai ser 4. Aí o que acontece? Tem essa vírgula aqui. É só você cair a vírgula na primeira casa aqui. Uma boa. Entendeu? Só que a lógica, geralmente, a pessoa se enrola com a vírgula, eu não lembro muito bem como é que se explica certinho. Eu, geralmente, é só você ir pela lógica, cara. Se você coloca a vírgula, se der um outro número aqui qualquer, sei lá, dá 2,4, perdão, 2,4, 3,2, sei lá. Vai que dá um número quebrado. Onde é que você vai colocar a vírgula? Pô, a resposta, se você coloca a vírgula aqui, a resposta tá maior que a própria, que a própria, que o próprio número dividido não pode. Então, geralmente, eu olho da esquerda pra direita, porque tem que ter um número menor, né? Então, você já sabe que acrescenta uma vírgula aqui. Tudo bem? Você só vai colocar um zero aqui na frente quando você pedir o recurso do zero. Entendeu? Como aqui é múltiplo de 9, não precisou. Tá bom? Então, agora só falta fazer. Essa conta aqui, todo mundo tá vendo? Deu 2,5. Eu vou ter que multiplicar por 5. Opa, 2,4. Então, tem lá, TC é igual a 5 vezes 4,20. Vai 2, 2 vezes 5,10. Mais 2 que tá lá em cima, né? Dá 12. 12 com 1 vírgula, 12 graus Celsius. Vamos ver se tem resposta. É negativo? Aqui. Aqui, ó, eu tô esquecendo o negativo de novo, ó. Negativo aqui. Aqui é negativo. Menos 12 graus Celsius. Item, questão, resposta C. Vamos ver o gabarito. Tá lá. Resposta C. Para medir a febre do paciente, um estudante de medicina criou essa própria escala linear de temperatura. Nessa nova escala, os valores de 0 a 10 correspondem respectivamente a 36 e 40. Olha lá. Isso aqui é um exercício legal. Porque ele foge da lógica que a gente tá acostumado. Eu não preciso só trabalhar com o ponto de fusão e ebulição. Basta eu ter qualquer dois pontos que eu faço termometria. E é o que ele falou. Ele falou, olha, eu marquei 0 e marquei 10 aos respectivos 37 graus Celsius e a 40 graus Celsius. Entendeu? Aqui é que se separam os meninos dos homens. Porque é aqui que mostra que você sabe o que você tá falando. A temperatura do mesmo valor numérico é em ambas escalas quantas? Aí ele tá fazendo duas perguntas, né? Primeiro, ele quer saber se você sabe armar a equação de transformação da escala do médico pra escala Celsius. E segundo, se você sabe matemática, pra achar qual é o x que dá o mesmo valor em x de um lado ou de outro. E aí a gente geralmente faz assim, né? Chama isso aqui de um t qualquer e um t qualquer. Entendeu? Caraca.